Bom, a análise foi, é simples, não fizemos golos, íamos sem frente de golos e ganhar este show que era importante para nós, na nossa caminhada. Eu acho que a sensação que eu já disse, já tive a oportunidade de dizer na flash, a sensação que eu tive do banco era que podíamos estar ali mais uns minutos largos e ficava difícil fazer golo, ou estava difícil fazer golo, há jogos que se sente. E nisto falo e assumo, assumo isso, não tem a ver com o plano estratégico, não tem a ver com a qualidade dos meus jogadores, que já demonstraram que não têm muita qualidade, acima dos jogadores do Casa Pia. Em termos de organização, somos uma equipa muito organizada, intensa no jogo, agressiva, percebendo o que fazer em todos os momentos do jogo, e depois há uma coisa que prevalece acima de tudo isto, que é o estado de espírito. Eu acho que o Casa Pia foi mais positivo que nós. E nesse sentido, e daí eu dizer que podíamos estar ali mais uns largos minutos e que tenho a sensação que não faríamos golo. Sabíamos, e eu disse na divisão deste jogo, da boa organização defensiva do adversário. Na primeira parte tivemos algumas situações ali no último terço, mas definindo não muito bem. não concluindo a melhor forma, algo precipitados. Depois, entretanto, o Casa Pia ficou com menos um jogador, caberam-nos a nós ir à placura, sabendo que o adversário se ia fechar, no seu terço defensivo era absolutamente normal e natural. Tivemos ocasiões claras de gol, mas não fomos eficazes, e volto a repetir, não teve que ver com o talento, tem que ver com a bola entrar no poste, a bola bate no poste e entra, e aquela bate no poste e sai. E a sensação que me dá é que nós, e a começar por mim, porque sou responsável, o jogo não prepara-se durante a semana, e o foco e a concentração e o estado de espírito que me temos em cada momento em que estamos aqui, que defendemos este clube, tem que ser no máximo. E o público merecia, porque fez 300 km ou 600, neste caso, para ver o seu clube, e há que haver respeito, nesse sentido. No mínimo, tínhamos de estar tão motivados, no mínimo, no caso, a Pia estava. Sérgio, bom dia. Pedi-me que as suas palavras justificam com falta de sorte e falta também de atitude positiva. Destas duas, o que é que acha que pesou mais para o poste não conseguir servir os três pontos? Estão ligadas uma ao outro. Ali, por favor. Bom dia, Sérgio. Eu estou respondendo a 60 vezes. Sérgio disse, depois da derrota, no DRH, frente ao Benfica, e passo a citar, vamos dar uma luta até ao fim, vamos ser campeões, porque não sempre somos um dos melhores. Mantenham mesmo a competência, por exemplo, a parte deste. Claro. Só ouviram-me dizer que não vamos voltar para ser campeões? Vamos. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.